Querem sobremesa, mas eu sei que o Sheldon não come sobremesas terças e se o Raji quisesse alguma coisa, ele não ia me falar. O Howard não ia pedir nada, mas ia inventar algum comentário engraçadinho com as palavras torta ou cheesecake. E o Lerner tem intolerância à lactose, então não pode comer nada aqui sem que os intestinos estourem como uma bexiga de aniversário. Ei, espera um pouco, eu posso pedir uma salada de frutas? Vai querer uma? Tem melão nela? Tem. Não posso comer melão. A Howard, sua ex-namorada, acabou de chegar pra trabalhar. Quando foi a última vez que a viu? Não a vejo desde que terminamos, puxa. Como eu vou me comportar? Sofisticado e relaxado, amigável e reservado, frio e distante. Oi, pessoal. Oi, olá. Vejo que resolveu optar por patético e medroso. É a melhor estratégia dele. No início o universo era denso e quente após...